que linda senta-se parece que quando estás no teu programa o nível de força que tu tens de vida aqui estamos a conversar com a Tima bem vindo aqui ao nosso show como está? deixa eu ligar o microfone nós queremos aquela gargalhada faz favor o que é isso? senhoras e senhores recebam o maior show da rede da Trinidad Moçambicana convosco Tima, bem vindo ao show de Fred olá, olá telespectadores munguambito os internatos insistem que eu devo mudar a cadeira mas sabe não sei eles insistem ok, deixa eu mudar a cadeira eles é que insistem será que são eles? ok mas essa cadeira eu não confio porque não não, essa está boa, essa é melhor aí depois sentas mesmo ficas mesmo já aqui sim aqui ficas mais confortável mas sabe então não é só mandar em direto a gente está a ver como ficou perfeito pá já está não vais cair tá isso aí espera vá lá vá lá DJ aumenta um pouco é explicada bem esta parte aí para quem canta gospel né né ane como a cance ane como é que? fala aí ane como a cance ane quis a cance ane quis a cance é isso sim mas em português é isso só calma estar molhada depois estou fresca isso não vou traduzir você está a cantar coisa que eu não sabe traduzir não, eu não aguento só calma estar molhada no cupê para estar fresca mas então só para cantar só não sabe? não, eu sei só que não tínhamos concordado que íamos detalhar as coisas que eu interpretassem assim já encargo ah mas já não, não deixe da cama estar molhada